O dia foi de limpeza de pauta na Comissão de Constituição e Justiça, mas no debate político, o deputado Luciano Nunes explica a decisão nacional do PSDB de seguir na base de apoio ao presidente Michel Temer. Tivemos a informação de que foi uma decisão apertada, o partido se mostrou dividido, lideranças importantes divergiram de opinião, mas nós temos que respeitar a manifestação majoritária da reunião da executiva nacional ampliada, porque além da executiva participaram outras pessoas, outros componentes do partido que também tiveram a oportunidade de lá se manifestar. É um momento difícil porque mostra realmente uma divisão do partido e vamos aguardar os desdobramentos do quadro político nacional e econômico para ver se foi a melhor alternativa ou não. Para o tucano-piauiense, ainda é cedo para a sigla decidir palanque para 2018. Tudo que se discutir sobre a eleição há mais de um ano do pleito é sempre muito prematuro, porque o quadro político é muito dinâmico. Num país onde se tem 34 partidos políticos, você fazer qualquer projeção é exercício de futurologia. Já o deputado, doutor Pessoa, também deu explicações políticas, justificou presença em ato realizado pelo PSB, legenda de oposição, em Campo Maior. Não tem inimizade dentro do partido do PSB e fui prestigiar, mas não foi uma coisa premeditada e nem foi uma coisa armada, foi uma visita de cidadão por ter sido convidado pela culpa do PSB. Muito obrigado.